Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Tatou inusitada. Michelle, futura primeira dama, exibe tatuagem íntima que fez para Jair Bolsonaro. Michelle Bolsonaro exibe tatuagem com o nome de Jair no pulso direito, durante evento em Brasília. Apesar da timidez, a companheira de Jair Bolsonaro, acabou surpreendendo-o quando deixou escapar um detalhe íntimo, sua tatuagem. O assunto rapidamente repercutiu nas redes sociais. Muitas pessoas elogiaram a beleza da primeira dama e o gesto que ela fez ao seu companheiro. Muita gente não sabe, mas Michelle já teve um relacionamento antes de conhecer Jair. Nele, ela teve uma filha. Apesar de conservador, o presidente eleito decidiu embarcar nessa relação e casou-se com sua atual mulher. A tatuagem de Michelle Bolsonaro repercute na imprensa mais tarde. Ele até desfez uma vasectomia e os dois tiveram juntos mais uma filha, a pequena Laura. Durante a campanha eleitoral, Laura chegou a aparecer em alguns vídeos. Michelle Bolsonaro escreveu o nome de Jair no pulso direito. A homenagem foi feita antes mesmo do marido dela sofrer um atentado. Em setembro, quando Bolsonaro estava na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, ele acabou sofrendo um atentado a facadas. A futura primeira dama esteve todos os momentos ao lado do companheiro, ajudando ele a se curar do problema. Deixe seu comentário. Obrigado.